A reunião é debater proposições relacionadas à pandemia do Covid-19. Olá, uma boa tarde para você que acompanha a TV Assembleia. Falamos ao vivo aqui do plenário, agora duas horas e onze minutos, e passamos a transmitir a reunião especial que é conduzida pelo vice-presidente da Assembleia, deputado Antônio Carlos Arantes. E serão debatidas questões especialmente relacionadas ao coronavírus. Vamos acompanhar. Cinco minutos para o seu pronunciamento. Com a palavra, para iniciar aqui, o deputado Duarte Bechir. Tudo bem, caro presidente e deputado Antônio Carlos Arantes. É um prazer tê-lo na condução dos trabalhos na tarde de hoje. E eu fiz aqui, presidente, uma fala diretamente ao governador Romeu Zema, e ela traz uma realidade triste vivida no Vale do Jequitinhonha. Vamos lá. Senhor presidente, recebi ontem de amigos e apoiadores da cidade de Medina, no Vale do Jequitinhonha, manifesto a respeito do anúncio feito pelo governador Romeu Zema, da instalação de uma fábrica de célula de bateria lítio e enxofre no nosso estado. Todos sabemos a realidade do Vale do Jequitinhonha, a riqueza ali existente. Eu já estou chegando, tá? O povo daquela época, dia a dia, enfrentando dificuldades... Eu acho que no máximo 10 minutos. Deputado Duarte Bechir, por favor, aguarde um segundo, que está tendo alguma interferência. Deputado Duarte, com a palavra, pode repetir, quando você falou lá do pessoal de Medina, e já começou a ter problema. Ok, presidente. Então, eu reinicio a minha fala, porque é um contexto que eu não quero me perder no decorrer da mensagem. Eu recebi ontem de amigos e apoiadores da cidade de Medina, no Vale do Jequitinhonha, manifesto a respeito do anúncio feito pelo governador Romeu Zema, da instalação de uma fábrica de lítio de baterias enxofre no nosso estado. Todos sabemos, a realidade do Vale do Jequitinhonha, a riqueza ali existente. A maior delas, claro, sem dúvida, é o povo daquela região, que luta dia a dia, enfrentando dificuldades, a falta de emprego, a seca que dizimou rebanhos ao longo dos anos, e a consequente redução da renda dos produtores e trabalhadores daquela região. Ano passado, estivemos desmobilizados e fomos fazer uma audiência, primeiro na Assembleia e depois em Medina. É um encontro que reunimos lideranças e produtores de toda a região, com a presença do representante da Secretaria de Meio Ambiente, que discutiu conosco sobre a situação das multas ambientais de valores elevados, fora da realidade, além da capacidade dos produtores e criadores daquela região. Consideramos que houve alguns avanços com a mudança na legislação e uma nova orientação sobre as verdadeiras operações de guerra que estavam sendo feitas lá. Mas ainda temos a expectativa de uma resposta da CEMAD a respeito das centenas de recursos que foram apresentados contra as multas, cujos valores, presidente, individuais, chegaram a ultrapassar um milhão de reais. O Vale de Ectionha espera e merece uma resposta do governo do Estado. O povo daquela região não pode mais ser frustrado com promessas que não se concretizam ou que se esgotaram sem mudar a realidade. Houve uma grande expectativa quando se anunciou a inclusão da região na área mineira da Sudene, mas isso, presidente, não deu resultados práticos. O granito, assim como outras riquezas minerais ali extraídas, não reverteu para a região os benefícios permanentes e duradouros que se imaginava. Além do que, é uma atividade que há muito vem sofrendo os reflexos da crise econômica internacional com a redução de mercados. O eucalipto é levado para ser transformado em celulose lá na Bahia. O carvão vegetal abastece as usinas do Vale do Ache e o benefício não é visto concretamente pelos moradores do Vale de Ectionha. Uma grande esperança está agora voltada para o lítio, cuja produção foi anunciada em meados do ano passado, com a instalação de uma planta na cidade de Itinga em quantidade correspondente a 85% do mercado nacional, alcançando quase meio milhão de toneladas por ano em investimentos iniciais que ultrapassariam 500 milhões de reais com a geração de 750 empregos. É mais do que justo que o povo do Vale de Ectionha cobre a instalação de uma unidade industrial na sua região, beneficiando ali o minério que de lá é retirado, gerando emprego e renda para a produção local, para que a mão de obra lá existente não seja também exportada para outras regiões, como sabemos que acontece não somente na colheita do café, mas de forma definitiva, pois os jovens são forçados a deixar a sua região e para trabalhar em outras regiões de Minas ou até em outros estados, presidente. Isso quando não são perdidos para o tráfico de drogas, que é cada vez mais ativo em todo o estado, mas também especial naquela região. Assim, meu caro presidente, deputado Antônio Cazes Arantes, ao declarar o meu apoio a essa causa da mesma forma que já oficiei e tenho cobrado que sejam instalados respiradores para os hospitais dos municípios daquela região, como é o caso do Santa Rita e do Ester de Faria, em Medina e Pedra Azul, envie hoje ao governador Romeu Zema ofício que retrata o nosso apelo para que o governo de Minas não deixe de me dar esforço para que a extração do lítio cumpra toda a sua escala no Vale de Arquitinhonha, da retirada até o beneficiamento final, com a fixação da região de uma cadeia de produção para garantir o emprego e a renda e promover o seu progresso. Terminando, presidente, quero dizer que estou pronto para me juntar a todos os que dispõem em favor dessa justa reivindicação e somar esforço para que o Vale de Arquitinhonha também se beneficie da riqueza do seu lítio. Termino, presidente, dizendo que está na casa projeto de lei de minha autoria que estabelece condições para o governador do Estado mudar os feriados de acordo com a necessidade, tendo como foco o controle da pandemia. Espero que esse projeto também possa somar aos demais das deputadas e deputadas e possa transformar em lei para ajudar as nossas Minas Gerais e os nossos milímetros. Presidente, um abraço e muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, deputado Duarte Bechir. Com a palavra, deputado Gustavo Santana. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, uma boa tarde a todos. Minha fala de hoje, senhor presidente, eu venho falar aí dessa matéria que o governador Romeu Zema colocou no seu Twitter no dia 22 de 5 de 2020, onde ele destaca a primeira fábrica de células de baterias de lítio e enxofre do mundo será instalada em Juiz de Fora por meio da Codenji e a empresa britânia Ox Energy, que assinou um contrato de locação com a Mercedes-Benz para a instalação de uma fábrica no centro industrial de Juiz de Fora. Sabemos que a Codenji, senhor presidente, é uma empresa que ela está dentro da empresa Codemig, a empresa do governo. Aonde, nessa manhã de hoje, de terça-feira, liguei para o secretário Igor, Igor Eto, pedindo ele que marcasse logo uma audiência com o governador do estado, Romeu Zema, aonde eu tenho certeza que estará junto vários parlamentares que têm representatividade no Vale, que agora é a hora de união de todos. Não é medida de esforço de apenas um deputado. Temos que nos unir para fazer com que o Vale tenha voz e que o Vale seja respeitado, pois temos lá a reserva já lá em Tinga, onde vai ter a implantação da Companhia Brasileira de Lítio, que todos sabem. Agora, não podemos fazer e deixar isso passar para que essa primeira fábrica de bateria seja instalada em Juiz de Fora. Nada contra o município de Juiz de Fora, mas nós temos que aproveitar a riqueza do Vale. Esse Vale já é esquecido por vários anos, por vários governos, mas a voz ativa, nós temos que estar todos unidos, todos os parlamentares que representam o Vale, que é essa hora de um levar, achando que ele vai carregar uma bandeira sozinho, que ninguém sozinho faz chegar isso ao desfecho final que todos querem. O Vale precisa ser respeitado, o Vale tem que ser valorizado. Não podemos, ainda mais com a empresa que faz parte do governo, ter aí 33% ou 30%, se eu não me engano, é proprietário lá da CBL. Então, senhor presidente, eu peço aos meus pares dessa casa, aos representantes do Vale, mesmo os que não sejam votados no Vale, que nos ajude a valorizar aquele povo maravilhoso que nós temos lá no nosso Vale do Chequichonha. precisamos exigir que o governador do Estado coloque as ferramentas que for necessário, mas que faça valorizar e faça com que essa fábrica seja no nosso Vale, porque lá nós temos terra, nós temos temperatura, nós temos gente, nós temos tudo que precisar. A única coisa que tem que ter é a boa vontade do governo, e eu tenho certeza que esse governo vai ter boa vontade, que é um governo que já está olhando para o Vale, mas a gente aclama ao governador que não deixe isso passar batido, levando isso para o Juiz de Fora. Nós temos que valorizar o nosso Vale, aí esse pessoal de bem, aonde eu tenho a honra de ser o representante. Um abraço, senhor presidente, eu convoco aí nossos pares, nossos deputados, para entrar nessa luta, que é a luta de valorizar o Vale, o Vale de riqueza. Um grande abraço. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Agora com a palavra o deputado Betão. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público que nos assiste. Senhor presidente, eu me inscrevi aqui para falar sobre dois assuntos, mas em função da fala do nosso colega Gustavo Santana, a respeito dessa fábrica que foi anunciada aqui em Juiz de Fora, e eu estou falando de Juiz de Fora, eu sou de Juiz de Fora, eu não poderia deixar de tocar também nesse assunto, porque eu acho que nós não podemos, aqui como deputados, trabalhar uma espécie de guerra fiscal entre os municípios aos quais nós representamos. Acho que é importante lembrar que a fábrica da Mercedes-Benz aqui em Juiz de Fora, quando foi implementada, garantia que geraria uma série de empregos, obteve muitas isenções fiscais por causa dessa situação, e agora nós tivemos o fechamento de parte da fábrica com trabalhadores sendo deslocados para São Bernardo do Campo e o fechamento de centenas de empregos aqui, com uma parte dessa fábrica inclusive ociosa. Eu não quero me aprofundar nessa discussão, porque eu fui tomado de surpresa aqui por ela, mas eu entendo que o anúncio dessa empreitada aqui nos municípios de Fora Deputado Betão, aguarde um minutinho que nós estamos recompondo o teu tempo. Deputado Betão, houve um problema aí no áudio. Nesse último período aqui na faixa que nós deveríamos logar melhor essa situação. Pois não? Deputado Betão, aguarde um minutinho que houve aí uma interferência no áudio e saiu do ar. Só um minutinho. Deputado Betão, nós estaremos passando para o próximo, José Guilherme, e voltaremos para você assim que conseguirmos resolver esses problemas técnicos. O problema, segundo a nossa assessoria, o problema está sendo local, sentindo com você aí no seu espaço, tá bom? Eu vou passar agora para o deputado José Guilherme, e assim que recompor esse problema técnico, nós devolveremos a palavra à Vossa Excelência. com a palavra o deputado José Guilherme. Boa tarde, presidente, Antônio Carlos Arantes. Boa tarde, deputadas. Boa tarde, deputados. Público que nos ouve e vê. Presidente, o assunto que trago aqui hoje como presidente da Comissão de Esportes é relacionado à volta do esporte em Minas Gerais. O futebol profissional está se preparando para voltar. O Atlético está desenvolvendo protocolos, o Cruzeiro e o América para que os times possam voltar a praticar o futebol. O esporte, como um todo, ele é diferente. A Prefeitura anunciou que o comércio ia abrir ontem e abriu as postas e as pessoas trabalham normalmente. No esporte, não é assim. É preciso um prazo, é preciso que os atletas se preparem, é preciso que os atletas treinem num período de, no mínimo, aí 30 dias para que eles possam voltar às competições, para que não sofra lesões e não tenham um acerramento da sua doença. Bom, não só falando do futebol profissional, mas eu quero dizer que o esporte como trabalho também. a Federação Nacional de Atletas Profissionais fez uma pesquisa, os atletas da Série A, 55% são a favor do retorno, 45% contra. Das séries B e C, esse número muda, 74% são a favor e 26% contra. Na Série B, aumenta esse número também, 85% dos atletas são a favor da volta e 15% contra. No futebol feminino, 56% das atletas, 56% são a favor e 44% contra. O que isso demonstra? Demonstra que os atletas dos clubes da Série A, que têm um salário muito mais alto, uma condição muito melhor, mesmo assim, a maioria quer a volta do futebol. Quando cai para a Série B e C, esse número vai para 74% e na Série D, 85%, porque está faltando trabalho para eles. Estou falando do mercado de trabalho. São trabalhadores normais que estão também sem receber seu salário. Na Série D e Série C estão desempregados, não estão recebendo o seu salário e é necessário que, como qualquer outro trabalhador, ele volte a exercer sua atividade profissional. Não só o futebol, mas como todos os outros esportes. Estamos preocupados como que isso irá acontecer. Os esportes de ginásio, o governo do Estado tem no protocolo que ele só poderá voltar após a pandemia, como também, por exemplo, o futebol amador, porque eles não têm uma estrutura necessária para fazer testes, evitar aglomerações. Então, é muito complicado isso que está acontecendo. E o esporte está sentindo sobremaneira. O esporte escolar no Estado de Minas Gerais, como que o governo vai se preparar para essa volta pós-pandemia, quais serão as ações implementadas para que o esporte em Minas Gerais volte a ter uma vida normal. é óbvio que o futebol que irá voltar agora, eu acho que esse ano quase que praticamente não teremos mais torcida nos Estados. O futebol vai voltar, como já está voltando na Europa, a Alemanha, o campeonato já está em andamento, mas com portões fechados. Simplesmente os atletas, a equipe de arbitragem e o staff que é necessário para uma partida de futebol. Mas, em conversa com o presidente da Casa, Agostinho Patros, eu acho que a Assembleia tem que participar desse movimento. E já em conversas com eles, marcamos que vamos fazer uma grande audiência pública na Assembleia para que todas essas autoridades venham dizer e todos os deputados tenham condições de relatar o que está acontecendo no Estado de Minas Gerais. Então, é isso, deputado, estamos presentes, estamos atentos, vamos fazer um grande movimento dentro da Assembleia para tratar desse assunto, não como esporte, como evento, mas como mercado de trabalho também. Muito obrigado, senhor presidente, e um grande abraço. Muito obrigado, deputado, deputado Zé Guilherme. Eu vou voltar a palavra agora para o deputado Betão, que pode começar desde o início, porque ele foi bastante prejudicado. Obrigado, presidente. Imagino que agora estejam todos escutando, presidente. Está tudo ok, agora está ótimo. Ok, obrigado. Tivemos um problema na conexão aqui, tive que mudar de aparelho, inclusive. Mas eu estava abordando a respeito do pronunciamento do nosso colega Gustavo Faladares e dizia que acho que não é o momento que a gente fazia disputa da fábrica, se ela vai ficar em jude fora ou não. Aliás, acho que essa é uma discussão que tem que passar, inclusive, pelos sindicatos metalúrgicos que foi o primeiro a acusar a série de demissões que estão ocorrendo na Mercedes-Benz em função da troca, de estar levando parte da indústria para a fábrica de São Bernardo do Campo. Então, nós temos um amplo galpão ocioso na fábrica da Mercedes-Benz aqui em jude fora, que recebeu muita ajuda do Estado, muita ajuda do governo municipal, de isenções fiscais durante praticamente toda a sua existência aqui no município e que, em contrapartida, não está garantindo os empregos. Então, talvez o anúncio dessa fábrica de baterias e lítio aqui no município de jude fora seja em função, inclusive, dessa, para compensar a perda desses empregos. Mas essa é uma discussão que eu gostaria de fazer posteriormente. Agradeço ao deputado Gustavo Paladares por ter levantado, apesar de eu não concordar com a posição dele, mas nós teremos a oportunidade de estar fazendo essa discussão. Mas eu me inscrevi, seu presidente, para demonstrar a total preocupação com o município vizinho aqui de jude fora, que fica na fronteira entre a Zona da Mata e o Campo das Vertentes, que é o município de Barbacena, com o que está ocorrendo na EPICAR, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que, não sei por que, cargas d'água, manteve as aulas, o formato de internato durante esse período de pandemia. Na semana passada, já com 95 casos de Covid-19 dentro da EPICAR, que levou a deputados, o deputado Cristiano Silveira e outros deputados a entrar com uma ação no Ministério Público contra essa situação. e hoje, no final da tarde de ontem e de hoje, foram registrados somente dentro da EPICAR 204 casos de contaminação de alunos. 204 casos de contaminação de alunos, o que levou o índice de contaminação da cidade de Barbacena a cada 100 mil habitantes para ser o mais alto no ranking de Minas Gerais, inclusive, ultrapassando Belo Horizonte. Então, fica uma preocupação aqui da nossa parte porque as escolas, só as instituições talvez serão as últimas a abrirem depois que passar essa pandemia. Mesmo nesse programa Minas Consciente, que foi lançado pelo governador Zema, na qual eu tenho muita preocupação também do que possa acontecer, eu entendo que mesmo nesse programa as escolas também serão as últimas a abrirem naquelas ondas que foram prescritas ali. E causa-nos espanto que a escola preparatória de Cadeiras do Ar em Barbacena tenha mantido seus alunos praticamente aquartelados, dormindo nos mesmos recintos, provocando esse alto grau de contaminação entre os alunos. Parece que está chegando uma notícia que o Ministério Público está mandando cancelar e mandar os alunos de volta para suas casas. Mesmo assim, precisa ter um cuidado, um sobrecuidado caso eles tenham que retornar para suas casas, porque muitos deles estão contaminados, alguns foram contaminados, já conseguiram reaver, conseguiram sair dessa situação, mas é assintomático, mas é um quadro muito perigoso. Então, eu estou compartilhando essa preocupação com todos os deputados e deputadas sobre este caso que aconteceu no município de Barbacena e que traz uma preocupação muito grande. A escola não pode estar funcionando de forma presencial nesse momento de maneira alguma. Ainda mais agora que nós estamos sabendo também do alto grau de subnotificação que existe no Brasil e pode elevar os números, os casos em mais de 10 vezes. Então, seu presidente, eu gostaria de trazer essa preocupação a todos os deputados e deputadas. Muito obrigado pela paciência, presidente. Muito obrigado, deputado Betão. Só para corrigir o deputado, quando você manifestou por duas vezes o nome do deputado Gustavo Valadares, na questão do projeto de bateria de vítio, na realidade foi o deputado Gustavo Santana. Então, só para esclarecer. Com a palavra, agora, deputado Arvin Santiago. Olá, senhor presidente. Nós queremos aqui também sermos solidários aos deputados que nos antecederam, o Duarte, o Gustavo Santana, porque a questão lá do Jequitinhonha, ela é muito grave, porque nós tivemos aí um governo que falava muito do Jequitinhonha, o governo federal, e nesse governo, inclusive, o Pimentel foi ministro da indústria e comércio e acabou não levando essas indústrias. É lógico que eu acho que um ministro da indústria e comércio poderia ter ajudado a modificar essa questão lá. e, além disso, quando ele ainda foi governador, ainda ficaram muitos recursos nas escolas, muitos recursos também sem serem feitos. Então, nós queremos ser solidários para ver a possibilidade, que, às vezes, se o problema é galpão, nós vamos ver galpão, se tem que escolher uma cidade que seja na beira de rodovia, se precisar. Da mesma maneira que a Assembleia devolveu 46 milhões de reais no ano passado, da mesma maneira que agora os deputados colocaram mais de 300 milhões de reais em emendas para o combate ao Covid, a gente também poderia se juntar aí, a Assembleia, cada um colocar um bocado para que esse galpão pudesse ser construído e essa fábrica ficasse também lá no Jequitinhonha, porque nós não podemos ver o que foi feito no passado, já passou. Mas gostaria muito de falar aqui sobre o projeto de lei que vai estar em pauta na quinta-feira, que é um projeto de lei da minha autoria junto com o Sábio Souza Cruz, e esse projeto de lei dará direito, caro Arantes, aos municípios e hospitais públicos e filantrópicos que ainda tenha convênio com recurso e que foi cumprido o objeto desse convênio a poder usar esse saldo do mesmo jeito que a lei federal ela colocou lá. Então, terminou o convênio. O hospital conseguiu comprar, ele tinha lá 100 mil para comprar o medicamento, ele comprou tudo, cumpriu o objeto por 80 mil, ele já puder usar esses 20 mil para o convite. Além disso, como nós tivemos aí muitos convênios que não foram pagos e com isso eles foram extintos, pagou a primeira parcela, não pagou as outras, a gente queria que esses convênios vencidos que tenham saldo, é uma emenda que nós vamos também estar conversando aí com o deputado Ulisses, que é o relator e está fazendo um substitutivo realmente bastante interessante, dialogando aí com a gente, os convênios vencidos que tenham saldo dessa maneira, que eles tenham a sua vigência prorrogada até 30 de dezembro de 2020. Esses recursos vão chegar em um bom tempo para o Covid e eu gostaria muito que os colegas deputados avaliassem o projeto, o que é que ele pode ser melhorado, porque infelizmente o governo do estado não colocou recurso nenhum nos hospitais, a maioria dos municípios que está recebendo recurso para o teto de média e alta complexidade, não tem passado os recursos para os hospitais e agora está vindo aí um recurso apenas de dois bilhões de reais que vai ser dividido aí para todo o Brasil. Então, a questão está muito difícil, os hospitais tiveram que fechar, senhor presidente, as suas cirurgias eletivas, tiveram que fechar o recebimento de pacientes particulares e de convênios e muitos perderam muita receita, muita receita e lembrar que os pacientes que está muita gente morrendo dentro de casa, de câncer e de infarto, procure os seus hospitais e avalie esse projeto para que a gente possa votá-lo na quinta-feira da melhor maneira possível, dando um apoio para os municípios com esse saldo de convênio e também para os hospitais públicos e também filantrópicos, era o que tinha que dizer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Arvin Santiago, agora com a palavra deputado André Quintão. Bem, presidente, Tono Carlos, deputadas, deputados, a imprensa nacional e também a imprensa de Minas Gerais noticiaram hoje com muita ênfase estudo da Universidade Federal de Uberlândia tratando de uma temática relacionada à COVID que a nossa bancada do PT, que o bloco Democracia e Luta, já desde o início vem alertando sobre o quadro epidemiológico em Minas Gerais, particularmente sobre o monitoramento e a fragilidade em função da baixa testagem e do alto risco da subnotificação. O Brasil é o pior país da América Latina em testagem e Minas Gerais é o quarto pior estado. Hoje estima-se mais de 100 mil suspeitos não testados. E paralelamente quando comparamos os números do quadro de síndrome respiratória aguda grave nós temos um crescimento absurdo o que pode fortalecer essa tese da subnotificação dos casos da COVID. Então para se ter uma ideia nós temos em no mesmo período comparativo 2019 2020 um número de mil e vinte e quatro pessoas doentes com síndromes respiratórias e neste ano oito mil e noventa e nove ou seja um aumento de seiscentos e noventa e um por cento do número de doentes. No caso infelizmente do número de mortos ano passado cento e dezesseis mortos neste período este ano mil e oitenta e oito mortes um aumento de oitocentos e trinta e oito por cento as autoridades do estado é alegaram que ainda não sabem identificar as possíveis causas isso é muito grave isso é grave porque a subnotificação pode levar a uma fragilidade no planejamento da rede assistencial a disponibilização adequada de leitos clínicos de leitos em UTI e mesmo de medidas que evitem o contágio isso é muito grave e além disso a subnotificação pode induzir a uma flexibilização antecipada baseada em números irreais o próprio programa estadual Minas Consciente e nós já apontávamos críticas a ele desde o início em função dessa baixa testagem pode estar incorrendo num grande equívoco ao permitir ou induzir ou orientar seja com qual instrumento for municípios a adotarem medidas de menor precaução e prevenção sem a leitura adequada do quadro epidemiológico esse é um assunto que a nossa bancada já trata desde o início não é possível que de uma hora para outra de um ano para outro essas síndromes respiratórias agudas cresçam pulem a quase o número de mortes a quase 800 900 por cento há que se ter uma explicação então nós reiteramos aqui presidente o nosso alerta e também a nossa cobrança cobrança para que o governo de Minas possa ampliar as testagens em nosso estado e possam também agilizar essas testagens para que a gente tenha uma segurança maior nas medidas adequadas de enfrentamento a esta pandemia muito obrigado presidente muito obrigado agora com a palavra deputado deputada serviu Zilaviola boa tarde presidente boa tarde todos os colegas que estão conosco quero cumprimentar também quem nos acompanha pela TV Assembleia pelas redes sociais dizer da importância desse trabalho que a gente vem realizando nos dando a oportunidade de continuar trabalhando mesmo durante a pandemia eu hoje queria destacar aqui no projeto de resolução os municípios de Caratinga Mantena Matias Lobato e principalmente São Sebastião do Anta onde um município pequeno onde nós já temos dois infeccionados confirmados e temos poucos recursos então esse projeto de resolução vai auxiliar os municípios nessa situação nesse momento de necessidade dentre todos os projetos todos muito importante claro os projetos que estão sendo escolhidos para serem votados eu quero destacar hoje o projeto da deputada Ione Pinheiro quando ele fala do serviço virtual para informação e acolhimento às famílias com parentes com o coronavírus evitando a ida ao hospital a preocupação com a contaminação no local então um projeto muito interessante e que seria aconteceria durante todas as endemias epidemias ou pandemias então um projeto relevante e eu acho que como ela colocou aqui atenderia todos os nossos hospitais no estado seria muito importante nesse momento a gente aprovar esse projeto destaque esse projeto essa semana eu quero dizer também presidente que nós estamos tendo uma ampliação nas redes de TV Minas para que alcance mais escolas lá na minha região hoje mesmo o município de Resplendor já está recebendo lá a estrutura para que a TV Minas chegue até lá tem necessárias para que o sinal chegue então a importância quando está sendo tratada essa questão da educação remota e ela tem sido vista com tanta importância que a secretária de Estado de Educação Angela Santana ela foi convidada para estar participando agora dia 27 às 17 horas de uma palestra uma fala sobre a questão da educação remota um evento muito importante promovido pelo MIT Brasil que é a facção aqui no Brasil o Instituto de Educação Tecnológica de Massachusetts então eu acho assim que isso mostra a dedicação e o empenho para que dê certo e eu quero deixar aqui que estarei colaborando tanto que já apresentei um projeto de resolução para que a gente possa ampliar realmente essa questão das redes de TV alcançando a educação e tentando a possibilidade de ver a nossa TV Assembleia envolvida nesse projeto eu queria destacar também que nós ontem tivemos uma visita importante com a secretária de desenvolvimento social Elizabeth eu e o deputado Charles Santos o deputado Charles Santos que é presidente da comissão de enfrentamento ao suicídio de automutilação a cominas nós tivemos lá para tratar de políticas públicas no período da pandemia com relação aos suicídios automutilações doenças mentais em gerais que crescem muito a depressão cresce muito nesse período então tivemos uma conversa boa e estamos fazendo também para casa propostas para a gente poder levar esse trabalho da frente parlamentar para o estado e trazer para a Assembleia e para todos os mineiros soluções nesse sentido a nossa região presidente começou a ter um crescimento com relação a pandemia a covid-19 e eu quero destacar aqui que nós ontem tivemos o prefeito de Valadares o deputado E.D. e eu estivemos lá no governo com o secretário de governo Igor E.S que está fazendo todo o esforço para poder deixar a nossa região preparada para enfrentar a situação que pode vir acontecer então nós estamos já adiantando isso para que nosso pessoal não fique na mão e a receptividade muito boa então estamos certos de que vamos conseguir e que vai dar tudo certo então fica aqui meu agradecimento a política que o estado vem fazendo nesse momento o reconhecimento pelo desempenho do nosso estado nesse sentido muito obrigada presidente muito obrigado deputado servido da Viola com a palavra deputado Carlos Pimenta meu caro presidente Antônio Carlos Arantes um grande abraço aí para você para todos os deputados e deputadas que estão participando deste evento presidente eu quero tratar de dois assuntos o primeiro deles eu gostaria muito de esclarecer talvez participar da fala do deputado André Quintão quando ele fala ele fala dos casos de subnotificações da covid aqui em Minas Gerais a própria imprensa eu estou vendo aqui o estado de Minas está falando que para cada um caso existe dez outros casos não notificados de coronavírus é importante que a gente esclareça que os dados mais importantes para a gente poder ter uma ideia da pandemia da epidemia de coronavírus aqui em Minas Gerais são o número de óbitos e os pacientes internados em leitos hospitalares para cada paciente que é diagnosticado efetivamente isso acontece no mundo todo acontece nos Estados Unidos na China na Grã-Bretanha aqui no Brasil lá no Suriname no Paraguai qualquer país do mundo existem os casos que não são casos propriamente de subnotificações são casos em que não foram diagnosticados a contaminação pelo coronavírus eu estou falando em 85% das pessoas que tem coronavírus muitas vezes não sente nada não sente nenhuma febre não sente tosse não sente dor não sente absolutamente nada e essa pessoa passa desapercebida e nós estou falando de milhares de milhões de brasileiros que certamente já tiveram coronavírus e que não apresentaram sintoma nenhum agora que precisa ser testado efetivamente precisa eu acho que Minas já falei isso com o secretário e agora ele está distribuindo quase 600 mil testes para as prefeituras para poder testar primeiro o pessoal da saúde e o pessoal da segurança pública o teste rápido esse teste de massa ele só tem valor quando você quer diagnosticar a imunidade da população se a população está produzindo ou não os anticorpos contra a covid ou então para os pacientes que estão com sintomas há mais de 10 dias fora disso não tem valor nenhum vai dar um resultado falso negativo então eu acho que o governo do estado ele está ele está numa situação até certo ponto muito boa você vai lá hoje no hospital de campanha que foi construído lá no Minas Centro são quase mil leitos e não tem um paciente internado a taxa de ocupação dos leitos de CTI pelo coronavírus corresponde a 15% do total de leitos de CTI que nós temos aqui em Minas Gerais então nós estamos vivendo parece que a gente está vivendo no estado de São Paulo Minas está muito bem claro que 234 mortes a gente lamenta muito é muito triste mas nós estamos no caminho certo o governador ao adquirir os aparelhos os respiradores o governador comprou com preço muito bom preço razoável bons equipamentos equipamento de terceira categoria não diferentemente do que está acontecendo no Rio de Janeiro estou vendo aqui na televisão os helicópteros sobrevoando o palácio lá do governo do Rio de Janeiro e o governador Witzel que eu tenho para mim que é um homem correto vamos dizer com juiz de direito está sendo acusado agora pela própria Polícia Federal aqui em Minas Gerais as coisas estão acontecendo na hora certa da maneira certa da maneira correta e para terminar meu presidente eu queria chamar atenção para um fato nós estamos votando uma média de 50 60 projetos de leis reconhecendo o estado de calamidade de várias prefeituras eu quero chamar a atenção dos prefeitos secretários municipais de saúde para que tenham viu Antônio Carlos muito cuidado muito cuidado não adianta achar que em nome da pandemia em nome do combate ao coronavírus para salvar a vida para fazer isso aquilo as pessoas podem fazer o que quiser não é assim eu tenho muita confiança nos prefeitos mineiros mas tome muito cuidado porque senão lá na frente vão ser denunciados vão ser acusados de usar mal os recursos que chegam nos municípios para tratar a saúde do povo tratar a epidemia a pandemia de coronavírus repito eu tenho confiança nos prefeitos mas é preciso cuidar é preciso muita calma autorizar a compra de um equipamento de um respirador de um insumo de um medicamento porque lá na frente a conta vai chegar e pode ser muito ruim para os nossos prefeitos para as nossas populações um abraço a todos vocês muito obrigado deputado Carlos Pimenta com a palavra deputado Cristiano Silveira Presidente muito boa tarde boa tarde colegas Presidente quero começar minha fala dizendo que agora começa a repercutir o que a gente já vem falando há bom tempo do problema da subnotificação em Minas Gerais dos casos de coronavírus a situação de Minas é muito séria eu sinceramente não entendo quem tenta minimizar a situação do estado de Minas Gerais Minas é o segundo estado com menor testagem em todo o Brasil Minas Gerais os números de óbito em cartório por covid é maior em registro de óbito do que aqueles da Secretaria de Estado o número de contaminações a infecção das prefeituras diverge da Secretaria de Estado e são também números maiores os números de pessoas mortas por doenças de síndrome aguda respiratória aumentou de uma maneira drástica achar que isso não tem alguma relação que está tudo bem em Minas Gerais para mim é ser negligente com a situação da pandemia em nosso estado veja que somente agora o secretário de estado está anunciando que vai liberar 600 mil testes e amostragem que até então vinham sendo feitos com muita dificuldade pelos prefeitos pelas prefeituras então eu quero continuar batendo nessa tecla que a situação de Minas não é tão simples quanto muitos aqui tentam vender por isso a gente precisa continuar na ação proativa eu inclusive apresentei um projeto de lei para que Minas aumente a testagem no mínimo no que tem sido a média nacional para a gente tentar ter um diagnóstico melhor o estado quando propõe qualquer ação planejamento iniciativa se não tiver um diagnóstico correto da situação vai planejar errado e os efeitos só Deus sabe como que eles poderão vir depois esse é um ponto o outro ponto que eu quero tratar presidente é a respeito de Barbacena olha muito grave o que aconteceu em Barbacena os alunos continuaram tendo aula na unidade da IPCAR e tivemos que atuar a pedido dos pais da comunidade escolar da cidade de Barbacena acionamos o Ministério Público Federal que eu cumprimento pela pronta iniciativa e tivemos lá quando foi feita a testagem mais de 90 alunos contaminados então vai ter colega que vai continuar banalizando achando que isso é normal isso pra mim é muito grave vidas são graves o número de mortos no Brasil é um número altíssimo Minas Gerais faz divisa com São Paulo onde o número de óbitos é maior no Brasil com o Rio de Janeiro onde há centenas de pessoas aguardando leite de urgência achar que Minas Gerais não está sobre uma potência de ápice da pandemia é inocência ou acho que o vírus não quer atravessar a montanha ou não vem pra Minas porque o vírus não gosta de pão de queijo então isso é ingenuidade a outra questão que eu cumprimento os colegas pelos projetos que nós vamos votar essa semana a Assembleia continua nessa linha de apresentar um conjunto de medidas pra dialogar com essa questão dos impactos do coronavírus e eu apresentei protocolei um projeto para que a CEMIG possa que a CEMIG possa proceder imediatamente os benefícios de isenção da tarifa de energia para as pessoas de baixa renda qual que é o problema tá lá quem tem quem está no Cade Único quem tem o BPC mas aí vem a burocracia tem que fazer inscrição tem que presteir formulário tem que requerer ora se o Cade Único ele já é suficiente para enquadrar a pessoa em determinado perfil socioeconômico de critério que é utilizado para vários programas sociais e isso deveria bastar para que a CEMIG adotasse imediatamente o benefício para as famílias mais pobres no momento de pandemia nós temos que fazer tudo que for possível para ajudar as famílias mais pobres que mais precisam os trabalhadores então por isso presidente eu apresentei um projeto gostaria que a equipe técnica da casa consultoria analisasse a matéria e acho que seria uma matéria de entendimento de todos os colegas a CEMIG implementaria imediatamente a partir do Cadastro do Cade Único o benefício da isenção das tarifas tem projeto semelhante do companheiro Elismar Prado deputado Elismar que trata de matéria semelhante na questão da Copasa então veja o estado tem que destravar as burocracias para que o direito seja atendido o direito seja implementado para aqueles que mais precisam então eu quero terminar aqui a minha fala fazendo esse apelo para que a casa possa analisar a possibilidade na próxima semana votarmos essas matérias tanto da Copasa quanto da CEMIG do projeto nosso no caso do Elismar da Copasa e do nosso da CEMIG para que as famílias de baixa renda tenham o direito de acesso ao benefício fica aqui então a minha solicitação o meu pedido no mais permanecemos na luta vigilantes e orientando as pessoas no momento dessa pandemia muito obrigado deputado Cristiano Silveira uma palavra deputado Sargento Rodrigues deputado desculpa uma palavra deputado João Leite bem está ativado aí meu meu som aí meu querido presidente Antônio Carlos Arantes grande abraço para você saudade muito obrigado só lembro quando eu tomo aquele cafezinho não é mesmo mas eu queria era acompanhar a fala do deputado Gustavo Santana claro que nós sonhamos muito com o beneficiamento do lítio em Minas Gerais para se ter uma ideia hoje eu e o deputado Jean Freire conversávamos o coronel Sandro também esteve numa audiência em Péu Flotone que nós discutimos a volta da Bahia Minas e dentro da volta da Bahia Minas o que é possível não é tirarmos do Jequitionha via Mucuri seria justamente o lítio que hoje é uma pedra grande que é retirada da região de Araçuaí e é embarcada para o Japão e depois volta em baterias pequenas que nós compramos e isso tudo aqui no Jequitionha o que poderia também dar oportunidade de retornarmos a Bahia Minas um sonho de todos do Jequitionha do Mucuri o beneficiamento do lítio na região daria essa grande oportunidade para além de toda a riqueza que nós temos a riqueza mineral do Jequitionha do Mucuri a riqueza também agropecuária a madeira a celulose tão importante que poderia ser transportada por ferrovias e com esse beneficiamento teríamos uma exportação sem dúvida de grande qualidade que seria do beneficiamento do lítio para a feitura de baterias essa é uma expectativa muito forte e nós esperamos que o governo tenha essa sensibilidade de manter no Jequitionha no Mucuri esse ganho grande que Minas Gerais tem eu queria também senhor presidente agradecer o Colégio de Líderes que escolheu atendendo uma grande demanda um projeto de nossa autoria que é o 1702 de 2020 que trata de procedimentos para assistência domiciliar de interdisciplinar para idosos é aproveitar esse tempo para que a gente cuide dos nossos pais e dos nossos avós com carinho darmos o melhor que o Estado tem que os municípios tem para que essas pessoas sejam acompanhadas e sejam também atendidas orientadas nós vimos aí pela fala das nossas companheiras e companheiros como que tem opiniões divergentes até no meio da ciência nós temos opiniões divergentes em relação ao tratamento em relação a várias questões ligadas a esse vírus imagine uma pessoa já mais idosa que não tem o acesso que os mais jovens tem mas foram essas pessoas que construíram o nosso Estado construíram as nossas cidades e merecem dentro da nossa civilização toda a atenção então queria agradecer esse acordo nós temos um substitutivo do relator da matéria que aperfeiçoa mais essa intenção nossa e queria portanto compartilhar com as colegas e com os colegas e pedir o apoio para que a gente dê essa grande oportunidade para as nossas idosas para os nossos idosos atendê-los isso também poderá dar oportunidade em relação infelizmente acontece muito a violência doméstica contra os idosos contra as idosas portanto a expectativa nova é de aprovação quero agradecer presidente um grande abraço saudade de tomar um cafezinho com o senhor presidente Antônio Casarantes um grande abraço não vai faltar café não pode ter certeza vamos tomar sim vai ser uma alegria um café de qualidade falando nisso anteontem foi o dia internacional do café e é o café que está salvando o nosso sul de Minas o nosso estado mais de 30 milhões de sacas de café serão produzidas colhidas gerando emprego e desenvolvimento com a palavra deputado sargento Rodrigues está me ouvindo presidente está ouvindo ok boa tarde presidente ilustre colega deputado Carlos Arantes nosso primeiro vice-presidente dessa casa queria cumprimentar os demais colegas deputados bom eu presidente eu queria que inclusive aproveitar a fala do deputado João Leite onde ele pede apoio para o projeto de lei dele de sua autoria que prevê uma melhor atenção aos nossos idosos eu começo pelo projeto do deputado João Leite presidente porque o projeto do deputado João Leite não prevê nenhuma discriminação de cor raça ou qualquer outra forma nós estamos discutindo o nosso bloco já alertamos o líder Cássio Soares quanto ao projeto de lei 1972 2020 esse projeto que segundo as suas autoras ele vem tentar diferenciar a proposta do projeto é diferenciar o atendimento das pessoas negras olha eu tenho o mérito da questão ela é indiscutível no mérito nós entendemos que realmente as pessoas devem ter um atendimento o mais rápido possível com a melhor qualidade com a melhor atenção mas eu entendo que a proposta na verdade ela traz é uma discriminação se nós temos e eu estava lendo aqui presidente a própria fundamentação do próprio projeto no substitutivo se nós temos uma população aqui segundo aqui isso revela um quadro grave preocupante inclusive porque de acordo com os dados de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e BGE 53.5 da população mineira se autodeclarou negra então como é que a gente faz presidente deputado Antônio Casarantes e deputado João Leite e demais colegas deputados e do nosso bloco liberdade e progresso se nós temos se nós temos aqui 53.5 da população mineira que se autodeclarou negra como é que a gente vai fazer uma matéria para trazer uma atenção específica para esse grupo olha a melhor forma e aqui na própria a própria justificativa do projeto a melhor forma de tratar essa questão considerando que há uma necessidade de levar a assistência médica e a atenção à saúde a todas as populações mas quando você chega na periferia por exemplo como é que você entra dentro de uma periferia dentro de uma vila de uma favela presidente e ali a questão econômica a questão social socioeconômica ela está no mesmo patamar como é que você separa um para priorizar um atendimento devido a sua cor na sua raça então nós entendemos que esse projeto precisava ser melhor debatido nós alertamos o líder Carlos Soares em relação a esse assunto a melhor forma de você atender esse tipo de grupo é pela questão socioeconômica é pelo IDH não é criando essas separações que isso apenas traz uma discriminação ao meu ver ela apenas reafirma a discriminação então não é esse o propósito 53.55 conforme está aqui na justificativa do projeto são de pessoas que declararam negras ou pardas como é que nós vamos votar uma matéria desta presidente com esse tipo de tratamento então eu entendo que realmente não é um bom momento esse é um projeto que carecia de ser debatido em audiência pública assim como foi o projeto a questão de doação de sangue e que até hoje presidente quer deixar aqui registrado a minha indignação porque eu fiz aqui um apelo e vou insistir com o presidente Agostinho Patruzzi deputado Antônio Carlos Arantes até hoje na página do Instagram que a página do Instagram não foi feita para os deputados não foi feita para a Assembleia a direção da nossa comunicação insiste em permitir de um post que foi elaborado pela nossa comunicação falando que aquele projeto de doação de sangue ele veio acabar com a discriminação com um pouco LGBTs e não era isso que estava escrito não era isso que foi debatido o que nós estamos debatendo aquilo ali era a questão de um posicionamento técnico então por de vista das eu diria das agências de saúde que coletam esse sangue e tem um procedimento padrão diante da saúde pública então até hoje a direção a direção da a diretoria de comunicação da Assembleia insiste em manter aquele post falando daquele projeto de discriminação olha não cabe a direção não cabe a nenhum jornalista da Assembleia querer entender a lei que nós discutimos da forma que ele vê e não da forma que foi votada ou que foi aprovada na Assembleia ou rejeitada não cabe a ele esse juízo não pode ser feito por ele nós não tratamos desse tema como discriminação de LGBTs nós tratamos do ponto de vista da saúde pública então vou deixar aqui presente o meu desabafo e o meu desagrafo em relação a direção da comunicação da Assembleia não o Instagram da Assembleia oficial não parece ser o Instagram da Assembleia porque você quase não vê qualquer referência ao conjunto dos deputados alguns são pinçados ali você entendeu presidente alguns né mas o que você vê naquele Instagram na página não fala do trabalho dos deputados eu devo lembrar aqui concluir por favor a direção da comunicação da Assembleia presidente que a Assembleia é a reunião dos 77 parlamentares os diretores mais antigos aqui sempre lembraram disso para os mais novos a Assembleia é a reunião dos 77 deputados então Instagram da Assembleia não é Instagram né para que se trate de outros assuntos ou que alguns tenham um privilégio por causa da sua posição ideológica partidária para concluir por favor só apenas deixar aqui registrado que esse projeto né ele precisa ser debatido melhor esse projeto não deveria estar na pauta e é assim que os nossos deputados do bloco liberdade e progresso estão tratando essa matéria muito obrigado presidente muito obrigado deputado sargento Rodrigues com a palavra deputada Andréia de Jesus boa tarde deputados boa tarde presidente boa tarde deputados deputadas colegas aqueles que nos assistem eu me escrevi para fazer duas reflexões extremamente importante hoje também trazer e chamar essa casa para um debate que eu considero extremamente importante que é debruçarmos sobre a saída para a retomada da economia e sabemos que tem que não haverá saída simples precisamos inclusive sair na frente para discutir quais serão as saídas que até o momento o governo federal e o governo do estado apontou uma falência na capacidade de apresentar soluções para isso nós temos um governo federal que vem apostando na flexibilização do trabalho da legislação trabalhista que só ampliou o desemprego no novo aumento no investimento e agora ainda tem ações do governo federal que só prolongam o isolamento dentro do continente americano nós estamos vendo o fechamento de fronteiras sanitárias do Brasil até para o país como o Uruguai Colômbia e o próprio Estados Unidos nós estamos ficando isolados dentro do continente americano e precisamos apresentar soluções que passam sim pela defesa da democracia da soberania mas também apresentar soluções para que a gente possa avançar na nossa economia interna e garantir que as pessoas voltem a ter emprego voltem a sonhar voltem a ter futuro é um desafio e aí eu queria trazer aqui também essa reflexão a partir desse isolamento que isolamento que é esse que o Brasil está sofrendo nós temos o aprofundamento da crise sanitária como os ataques do governo federal contra instituições extremamente importantes o congresso o STF ameaça de prisão de governadores de prefeito até ameaça de guerra civil agressão a jornalistas o ministro Barroso do STF afirmou ontem na sua posse como presidente do STF que é um ataque às instituições sob o pretexto de salvá-la levou à ditadura nós precisamos estar atentos a isso porque Minas Gerais não é uma bolha e não vai ficar isolada nesse cenário nacional por fim presidente colegas é extremamente importante trazer um debate sobre o projeto de lei que nós apresentamos é um projeto de lei construído por três mulheres três mulheres que iniciou o primeiro mandato traz um debate para essa casa extremamente importante mas não um debate isolado um debate que está acontecendo em todo o país não só parlamentares do meu partido mas diversos outros partidos estão debatendo uma realidade que está explícita no Brasil o número de mortes não estão associados à questão da idade das pessoas a morte no Brasil tem cor e tem identidade regional então o nosso projeto de lei ele visa não só produzir dados para que a gente de fato produza respostas concretas para a pandemia estamos chegando a 30 mil mortes no Brasil é importante a iniciativa dessa casa porque vai ser a primeira a colocar a implementar a política de saúde integral da população e isso não significa desagregar ou separar ou discriminar muito pelo contrário é produzir dados é identificar as condições materiais estruturais socioeconômicas dos sujeitos que estão morrendo e dizer um pouco mais disso esse é uma resposta a um processo histórico de desigualdade vivenciado população negra mas também de um comportamento pandêmico no Brasil e no Estado de Minas Gerais como foi dito por outros parlamentares mas nós estamos falando de dados científicos o número de mortes estão sendo subnotificadas o número de mortes por doença respiratória aguda demonstra de que as mortes no Brasil mudaram de nome deixaram de ser de Covid-19 no Estado de Minas Gerais também mas é impossível apagar a cor dos sujeitos que estão sendo enterrados de forma a demonstrar que a desigualdade no Brasil tem cor e por isso a gente precisa dos dados como o nosso projeto prevê dados de quem são as pessoas que estão morrendo para que a gente apresente também soluções que sejam eficazes e não seja apenas para inglês obrigado pelo espaço estamos juntos e acreditamos sim que vamos apresentar soluções ao invés de apresentar só problemas muito obrigado deputado André de Jesus com a palavra deputado Virgílio Guimarães obrigado presidente exercício aí da nossa mesa um abraço para você e para todos demais e também pelo nosso dia do café que transcorreu ontem e hoje eu diria que é o dia do cafezinho quando a gente reencontra então em seu nome Arantes um abraço para todo do café de Minas Gerais essa grande qualidade aí do sul de Minas eu queria tocar os assuntos já abordados aqui pela nossa querida companheira Andréa de Jesus ela falou sobre a necessidade de discutir as políticas econômicas e a questão da racial do qual eu sou militante de igualdade racial do movimento negro há muito tempo e interpreto o que ela disse não é uma discriminação mas é para fazer estudos mostrando como que essa discriminação se manifesta não só discriminação pessoal mas uma administração uma social que recai sobre as diferenças sociais e sobre as quais tem uma incidência racial inequívoca mas a minha proposição é para dizer sobre a primeira parte da abordagem da companheira Andréa é que o momento do debate da questão econômica chegou eu que sou economista dedicado a esse assunto eu tinha proposto isso antes até da decretação do estado de calamidade mas é evidente eu como todos tenho que ter a compreensão que num momento de emergência é preciso discutir as questões da crise da pandemia do socorro imediato de buscar recursos buscar recursos materiais e humanos no sentido de fazer socorro urgente mas depois a conta chega e está chegando então o momento agora já não é tanto de debruçar sobre os aspectos diretos da pandemia mas os indiretos e gravíssimos que a crise econômica que sobrevém se exigem dúvidas como bem lembrou aqui o deputado João Leite sobre a interpretação da pandemia de suas terapias etc sobre a questão econômica não essa é uma pandemia que vem aí identificada eu na minha parte agora vou me dedicar mais acho que todos os deputados deveriam apresentar suas proposições a respeito desse tema acho que a Assembleia de imediato já devia passar para esse debate da questão o que fazer do nosso estado no momento da emergência natural que a gente vai com o pires na mão pedir dinheiro para o governo federal porque no aperto vai saber vender algum patrimônio vender alguma coisa como toda a família faz quando tem um acidente uma questão grave vai buscar os socorros imediatos mas aí depois tem que pensar o que que nós podemos fazer não é só pedir o governo federal aliás até uma fase de pedir passou um pouco fizeram um acordo lá da questão das exportações negócio chamada lei grandia mas o momento agora é saber o que que nós vamos fazer por nossa conta pelo nosso esforço o que que nós vamos trabalhar para que a crise econômica seja abrandada amenizada amortecida aqui em Minas Gerais quais as medidas estruturantes que vamos tomar para sair desse momento e caminhar para a retomada do desenvolvimento em nosso estado o nosso potencial e as medidas que vão tomar vamos fazer para que haja também aqueles setores que podem reagir de uma forma mais imediata rápida na atração de investimento na atração do emprego nós temos que tratar disso agora um momento portanto fizemos a discussão já na nossa bancada na nossa na nossa frente parlamentar mas também temos que fazer isso na casa como um todo então cada um vai apresentar as medidas que tem sobre isso como a a nossa equipe de deputados foi muito eficiente apresentou soluções apresentou muito a respeito da pandemia então agora vamos fazer também esse esforço e votar ainda nesse período ainda nesse momento porque as as medidas econômicas elas demandam um certo tempo para produzir seus efeitos portanto agora é o momento de rapidamente fazer um levantamento daquilo que nós pensamos aquilo que nós estamos propondo para que a economia mineira reaja por ela própria para amenizar os impactos aqui e agora da queda da receita quem pode ser feito para retomar as atividades retomar o investimento deter o aumento do desemprego são esses temas que eu chamo atenção agora eu que tinha colocado esse temário essa temática há mais tempo compreendi que não era o momento insisto agora que esse momento chegou e vai chegar cobrando e cobrando fortemente porque as medidas realmente precisam ser tomadas rapidamente para o quanto antes começar a produzir lentamente como é de sua natureza mas o mais rápido possível os seus efeitos para que Minas possa sair o melhor possível como está saindo na questão do contágio na questão do coronavírus possa também sair de uma maneira brilhante melhor possível para todos diante da pandemia da crise econômica que se aproxima então reforçando as palavras da primeira abordagem que eu insisto porque já a partir da próxima semana a principalidade das medidas econômicas diante da crise possa se manifestar no nosso debate e na votação dos nossos projetos de lei muito obrigado deputado Virgínio Guimarães com a palavra o deputado Jean Freire senhor presidente direto aqui do Jequitionha uma boa tarde a vossa excelência presidente Antônio Carlos Arantes a todos os colegas deputados e deputadas a todos os mineiros a todas as pessoas dos vales e principalmente a queiros senhor presidente que nesse momento estão tão indignados como eu estou eu queria senhor presidente Antônio Carlos Arantes pedir a atenção especial do senhor porque eu falo do senhor porque toda vez que eu falo deste tema que vou tratar agora na assembleia legislativa do estado de Minas Gerais vossa excelência me chama e fala que faz questão de entrar nessa luta o senhor já deve estar sabendo o que eu vou falar senhor presidente é triste a notícia que nós tivemos na última sexta-feira se é bom para o estado de Minas Gerais anunciar a construção da primeira fábrica de bateria de lítio do mundo me parece vai ser em Minas Gerais se é triste se é bom para o estado de Minas Gerais para a economia do estado de Minas Gerais isso é feito às custas da miséria de muita gente isso é feito às custas histórica da exploração de homens e mulheres da exploração da região que é rica que historicamente eles falam que é uma região da miséria miserável a cabeça de quem pensa que esse vale a região da miséria aqui nós temos o maior plantio de eucalipto da América Latina aqui nós temos a maior represa de alteamento da América Latina nada fica aqui nós já tivemos estrada de ferro e nos levaram também estrada de ferro e por sinal podia agora escoar a produção de lítio senhor presidente eu quero tratar aqui do lítio esse conhecido como petróleo branco o lítio a maior riqueza mineral no momento nossa no Vale de Exxonho 85% meus caros deputados e deputadas do lítio produzido no país fica aqui pertinho de onde eu estou a quilômetros de onde eu estou aqui pertinho no Vale do Jequichonho entre a cidade de Araçuaí e a cidade de Tinga e quando descobrem vem engana o povo promete emprego fazem como sempre fazem fazem audiências enganando as pessoas e na hora de desenvolver emprego eles levam para fora aqui só fica o rejeito aqui só fica as pilhas mas não são essas pilhas aqui não aqui fica as pilhas de rejeito então eu quero convidar pelo jeito o vídeo que eu fiz este final de semana logo após o governador de Minas Gerais anunciar a construção dessa fábrica pelo jeito meu vídeo surtiu efeito mas eu quero pedir mais eu quero pedir além da solidariedade além das falas eu quero pedir aos caros colegas deputados e deputadas está passando do momento de ter um olhar diferenciado está passando do momento de tratar de maneira diferentes aqueles que são diferentes o Vale do Jequichonho historicamente é igual Copa do Mundo muitos muitos outros não mas muitos só aparece aqui igual Copa do Mundo de 4 em 4 anos só para surrupiar o voto só para pegar o voto aparece avião para lá avião para cá e por aí vai então eu quero chamar não é uma luta minha mesmo não não é só minha não é uma luta de todos é uma luta de homens e mulheres de todos os colegas deputados que estão aqui prestando atenção na minha fala de todos os mineiros que seja do sul de Minas como vossa excelência é e já propôs o senhor presidente várias vezes que eu falo o senhor é solidário a minha fala o senhor vê essa minha fala há mais de 4 anos da Assembleia Legislativa independente de governo o senhor lembra que era outro governo e eu já falava isso e o senhor falava Jean quando você for fazer essa luta nós vamos estar juntos então eu quero pedir a vossa excelência vice-presidente dessa casa hoje aí na cadeira de presidente um deputado de vários mandatos que tem seriedade nos ajude nessa causa também todos os deputados Sargento Rodrigues que está aí me ouvindo Elita Arfino Celinho do Citroxel o Guilherme eu quero pedir vamos chamar o governo para essa solidariedade para essa tensão que não é só em época de eleição que as pessoas daqui merecem ganhar mais do que 300 reais que aqui nós temos incapacidade disseram o senhor presidente que escolheu o juiz de fora por causa das boas escolas olha nós temos a Universidade Federal do Vale de Tchon em Mucuri nós temos institutos federais por sinal na cidade que produz lítio tem um laboratório belíssimo inaugurado neste ano um laboratório que trata sobre a mineralogia belíssimo para concluir por favor blá 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 nós estamos não tão longe do porto também estamos perto da linha ferro em governador Valadades então eu conclamo eu convido cada deputado cada deputada vamos esquecer sigla partidária e vamos olhar pela região que menos desenvolve nesse estado de Minas Gerais porque quando a gente faz pelo Jequitinhonha nós estamos fazendo por toda Minas Gerais muito obrigado seu presidente muito obrigado deputado Jean Freire pode contar conosco nesta nesta importante ação a palavra deputada Leninha Boa tarde Arantes é uma alegria tê-lo de volta também presidida essa audiência agora à tarde não sei se todos estão me ouvindo bem eu queria cumprimentar os caros colegas deputados e deputadas nesta tarde me inscrevi para basicamente fazer três destaques o primeiro um apelo ao governador Zema e à diretoria da CEMIG nós caros colegas tivemos todos estes dias discutindo quais eram as medidas que nós tomaríamos para evitar mais sofrimento do povo pobre vários dos deputados colocaram a questão da CEMIG com as suas altas contas vários deputados colocando a necessidade de discutir a não suspensão do fornecimento da água e da energia nesse momento de covid-19 e eu fiquei sabendo hoje que há sete dias a CEMIG cortou a energia do povo indígena Tuxá na região de Pirapora aqui no norte de Minas imagine vocês os freezers cheios de polpa de frutas coletados na época da colheita daquela fruta a polpa de fruta que serve para venda nas feiras ou para a própria segurança alimentar completamente descongeladas e perdidas todo um trabalho de uma colheita perdida porque a energia foi cortada imagine não ter água porque a água que vai para a comunidade é a água da bomba e sem energia não vai água imagine faltar água para a população indígena do Tuxá para os animais para as pequenas hortas que eles possuem então eu estou aqui fazendo o apelo a gente já encaminhou hoje um pedido para que a CEMIG restabeleça o fornecimento de energia ao povo Tuxá que está há sete dias com a energia cortada então o que me frustra é que a gente faz todo o debate e a gente traz toda a preocupação de como evitar menos sofrimento para esse povo e a gente recebe essa notícia que nos deixa completamente alarmados em tempo de covid que a energia cortada de todo um povo indígena aqui do norte de Minas e é nesse sentido que a gente fala além disso tem aparelhos que as pessoas usam tem medicamento que fica na geladeira que precisa da temperatura não é possível que a CEMIG possa fazer isso com esse povo e o governador seja cúmplice disso que está acontecendo com o povo indígena com o povo Tuxá eu me inscrevi também porque em tempos de pandemia parece que aquela frase feita pelo ministro do meio ambiente que vamos agora enquanto a mídia não está só está falando do covid vamos passar a boiada por cima da legislação ambiental e por isso eu queria aqui colocar uma preocupação inclusive para a CEMAD cujo secretário havia pedido exoneração não sei se já tem sucessor mas um decreto do presidente no dia 22 de maio em meio da pandemia dispondo sobre a qualificação de uma usina hidrelétrica na região de Piraporo usina hidrelétrica formoso na bacia do São Francisco o que nós queremos dizer? o rio São Francisco é um rio marcado para morrer que não tem um processo de revitalização que sofre com a poluição intensa com o uso desordenado de suas águas e que mais um grande empreendimento vem e que a gente precisa de fato cobrar não só do COPAN mas da CEMAD onde é que estão os licenciamentos os processos de levantamentos com aquela comunidade para a implantação dessa usina nós já procuramos essas informações não conseguimos encontrar e vamos seguir cobrando aí da Secretaria de Estado e do Meio Ambiente informações sobre esse empreendimento que na avaliação deles trazem o progresso mas também carrega junto o grande passivo não só ambiental mas o passivo social e para encerrar eu não poderia deixar de falar do nosso PL olha gente caros colegas isso para a gente é fundamental nós estamos no mês de maio e a gente é no dia 3 de maio que o Brasil comemora a sua abolição e a gente não faz essa comemoração com a princesa Isabel mas a gente faz com grandes lutadores guerreiros e guerreiras pelo fim da escravidão no Brasil que é uma marca horrível o Brasil e o mundo deviam se envergonhar de ter permitido escravidão no Brasil por isso simbolicamente a gente queria votar esse projeto no mês de maio como representantes legítimas do povo negro na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e por que nós estamos falando isso? Nós não estamos falando de prioridade para o povo negro nós estamos falando de equidade equidade na atenção integral à saúde do povo negro em Minas Gerais no tempo da Covid-19 nós estamos falando nesse tempo a equidade para a gente significa uma manifestação e o bom senso da justiça porque o povo negro além de ter a comorbidade hipertensão e diabetes ainda possui uma doença muito específica que é a anemia falciforme então nós estamos falando de uma população que é jardineiro que é motorista que é diarista que é empregada doméstica que está nas quebradas e nas favelas e é o povo que serve a essa classe e que com certeza ao ser contaminado pelo vírus não terá o mesmo atendimento dos seus senhores não terá o mesmo tratamento então nós estamos falando de equidade na perspectiva que no mês de maio que é um mês simbólico para a gente a gente possa votar esse projeto da minha autoria da deputada Andréa e da deputada Ana Paula Siqueira então eu peço aos colegas que avalem com carinho para concluir por favor deputada Marinha veja o nosso projeto e vote conosco nesse PL 1972 que é muito importante para os negros e negras desse estado de Minas Gerais em tempos de Covid um grande abraço vidas negras importam demais e nós somos interlocutores dessas vidas aqui no parlamento obrigada muito obrigado deputada Aveninha com a palavra Ana Paula Siqueira eu pediria a todos os deputados e deputadas que ficasse bastante rígido com a questão do horário para que todos possam falar senão o último não falará boa tarde presidente boa tarde colegas deputadas colegas deputados a todos que estão nos acompanhando nessa sessão sejam os técnicos da Assembleia e ao povo mineiro que nos acompanha através dos veículos da Assembleia bom presidente eu quero destacar aqui o PL de número 1972 que vai ser apreciado ao longo dessa semana e que eu quero fazer aqui juntamente com as minhas colegas de autoria do projeto deputada Andréa de Jesus deputada Leninha de Souza um apelo e um pedido de apoio e de voto favorável às colegas e colegas deputados para um projeto que trata como a Leninha bem colocou da equidade na atenção integral à saúde nós não estamos aqui discutindo segregação porque nós que compomos essa população segregados já somos nós queremos é mudar essa história e queremos colaborar para diminuir o número de subnotificação também com relação à saúde com relação aos dados dos povos negros que tanto nos importam e pelos quais nós estamos aí tanto eu quanto Andréa e Leninha representando nessa legislatura que pela primeira vez na história de Minas Gerais elege mulheres negras eu quero pedir a sensibilidade o apoio a análise criteriosa de todos os colegas e colegas deputadas porque nós sabemos bem o quão é importante para o povo negro o cuidado com os dados o cuidado com a notificação adequada dos registros quero aproveitar aqui presidente fazer um destaque também ao requerimento de número 50 5613 de 2020 é um requerimento que foi apresentado por mim pela Laura Serrano pelo deputado Jean doutor Jean ele trata a respeito do pedido de uma reunião especial para tratar os impactos da pandemia covid-19 em relação a proteção das crianças e adolescentes contra toda a forma de violência e quais são as medidas tomadas pelo Estado que essa é uma parcela da população que vem sofrendo muito com isolamento social e quero aproveitar também essa oportunidade e destacar que a pandemia ela vem nos chamando atenção em diversos aspectos como bem colocou a nossa colega Celis Laviola temos a discussão do suicídio temos a discussão das questões de depressão o aumento do número de casos de depressão o consumo desordenado de alimentos pouco saudáveis doces refrigerantes comidas gordurosas e eu quero destacar aqui o alto aumento do consumo de álcool e outras drogas eu que sou vice-presidente da comissão de enfrentamento ao crack e outras drogas quero destacar aqui numa pesquisa feita pela Fiocruz em parceria com a UFMG e com a Unicamp registrou aí um aumento de cerca de 18% da população pesquisada mais de 44 mil pessoas que foram entrevistadas registraram que durante o período de pandemia estreitaram o relacionamento com o consumo de álcool dessas pessoas entrevistadas 26% estão aí na faixa entre 30 e 39 anos e 11% são pessoas idosas então queria chamar a atenção para esse consumo a gente sabe que o impacto vai vir agora tão logo as pessoas retomem as suas atividades tão logo a gente passe esse processo de pandemia e tem um outro dado importante dessa mesma pesquisa que traz o aumento do consumo do cigarro das 44 mil pessoas entrevistadas 5.200 são fumantes e destas 23 mil registraram aumento de consumo de cerca de 10 cigarros dia e 5% aumentaram para 20 unidades de cigarro dia ou seja um aumento muito grande e a gente pautar essa discussão aí na casa juntamente com a comissão para que possamos juntamente com o estado pensar estratégias para trabalhar a prevenção desse consumo tão exacerbado que tanto faz mal a nossa população muito obrigado presidente um abraço a todas e a todos muito obrigado deputada Ana Paula Sequeira com a palavra o deputado Guai com Franco boa tarde nobre amigo companheiro deputado Antônio Carlos Arantes que ora preside essa sessão em nome do qual cumprimento os demais deputados deputados distinto público que nos acompanha pela TV Assembleia e pelas redes sociais senhor presidente o assunto que me traz a essa tribuna hoje é o projeto de lei que está tramitando em regime de urgência entrou na Câmara dos Deputados Federais dia 2 de abril que trata do licenciamento compulsório de patentes em casos de emergências sanitárias ou seja é um projeto que trata da quebra de patentes de medicamentos no combate a endemias epidemias e no caso a pandemia Covid-19 precisamos tentar sensibilizar os nossos deputados federais para que possamos aprovar esse projeto o mais breve possível é um projeto de extrema importância é um projeto do deputado federal Alexandre Padilha que inclusive tem uma vasta experiência já foi ministro de saúde eu vou fazer aqui um breve relato senhor presidente sobre esse assunto é desnecessário dizer senhor presidente que o momento é excepcional porque passamos exige medidas excepcionais sobretudo quando crescem significativamente os casos de contaminações e de ópis ocasionados pelo novo coronavírus já passamos 370 mil casos e mais de 23 mil mortes sem contar os casos de subnotificações já debatidos inclusive nessa casa a nossa preocupação é que a disponibilidade de novas tecnologias de saúde que estão prestes a ser colocadas no mercado podem ser gravemente afetadas por monopólios causados por direitos de propriedade intelectual como as patentes o que pode fazer com que não estejam disponíveis as populações mais carentes o licenciamento compulsório ou seja a quebra de patentes é uma ferramenta importante nesse momento para buscarmos balancear o interesse público e o direito à propriedade essa quebra de patentes está inclusive seu presidente respaldada em negociações internacionais de acordos comerciais multilaterais como o pacto internacional sobre direitos econômicos sociais e culturais e especialmente o acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio denominado acordos tripes esse projeto de quebra de patentes seu presidente além de tornar as vacinas e medicamentos mais acessíveis as pessoas carentes que só a grande maioria da população mundial prevê o pagamento de 1,5% do preço de venda ao poder público para remunerar o proprietário da patente inclusive existe amparo na nossa constituição além disso não podemos perder de vista o bom senso e a ciência sobre o assunto já se manifestaram a favor de ver cientistas renomados no mundo como o doutor Robert Galo importante cientista que participou do isolamento do HIV nos anos 80 mais recentemente a respeitada organização médicos sem fronteira que caminhou ofício ao nosso presidente da cama de deputados deputado Rodrigo Maia manifestando apoio a aprovação deste projeto dizendo claramente esta iniciativa apoiará o Brasil na construção da resposta mais eficaz a essa e a outras pandemias e fornecerá um exemplo positivo para o resto do mundo a respeito de como priorizar a saúde pública nas políticas de propriedade intelectual na mesma linha senhor presidente foi aprovado na Assembleia Mundial de Saúde da ONU no dia 19 deste mês uma referência expressa aos mecanismos de licenciamento de patentes medicamentos como por exemplo Rentezervir que em estudos já avançados nos Estados Unidos aponta para uma redução de 4 dias no tempo de internação dos pacientes ainda não estão aprovados no Brasil pela Anvisa mas já estão sendo analisados e podem ficar limitados no Brasil por que afirmo isso? Pasmem os senhores segundo a notícia divulgada pela CNN no Brasil CNN Brasil faz-se em cobrar até 4.460 dólares por curso de tratamento o que hoje significaria em reais 23.990 reais e 34 centavos por paciente quem poderá pagar essa quantia seu presidente? A solução é a licença compulsória ou melhor dizendo a quebra de patente inclusive existe histórico de quebra de patente na América Latina o primeiro caso ocorreu aqui no nosso país em 2007 do medicamento Efavenres utilizado o tratamento da AIDS o custo de patentes que antes tirava em torno de 226 milhões de dólares foi zerado anteriormente estou acabando seu presidente a simples ameaça de quebra de patentes já havia rendido grandes descontos em dois medicamentos em 2001 José Serra Ministro de Saúde ameaçou quebrar a patente do Neofinavir da Rocha em 2003 Humberto Costa a estratégia de quebra do Caleta e da Abbott ambos diminuíram muito o preço dos medicamentos o Brasil tem características que não podem permitir comparação com países onde o financiamento do sistema de saúde é compartilhado e a população tem melhores condições financeiras o SUS é sabido por todos nós é um sistema universal com sérios problemas de financiamento apresentando deficiências visíveis na sua capacidade de custeio não nos resta senhor presidente outra alternativa a não ser proteger a nossa população com a luta pela aprovação desse projeto de lei terminando por favor eu gostaria solicitar os senhores os nossos pares que tentarmos juntos sensibilizar os nossos deputados federais nessa luta nunca se pode admitir lucro em troco de vidas sobretudo durante uma pandemia dessa gravidade por fim senhor presidente gostaria de mandar um abraço aí ao meu amigo deputado que ora faz aniversário do deputado cristiano da silveira um grande abraço e que deus o abençoe fique com deus em vocês todos muito obrigado deputado grego franco com a palavra o deputado servinho citrocel presidente eu pedi para cancelar minha fala muito obrigado com a palavra o deputado carlos henrique me ouve bem presidente tudo bem tranquilo fica à vontade muito bem quero dar boa tarde ao querido amigo presidente tônio carlos e demais deputados e deputadas o grande assunto que tomou conta da pauta desta tarde nas discussões foi em relação a questão do vale do jequitinhonha onde muitos deputados são votados naquela região inclusive eu nós tivemos oportunidade de participar de vários assuntos que envolve a exploração do lítio nesta região tivemos na cidade de tinga e eu me recordo naquela ocasião presidente nobres deputados e deputadas uma pergunta que eu fiz para os moradores da região se a empresa que iria fazer a exploração do lítio se ela compartilhou com a população os impactos ambientais se ela compartilhou com a população as medidas de compensação e mitigadoras nenhum cidadão daquela região sabia das medidas de compensação mitigadoras em relação à exploração do lítio bom em 2017 a CEMIG em parceria com a fundação João Pinheiro eles criaram o plano de desenvolvimento econômico do Vale do Jequitinhonha e o plano de desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha ele tinha cinco eixos de intervenção presidente que passa pelos recursos hídricos o desenvolvimento produtivo e o desenvolvimento social também além da infraestrutura econômica e gestão municipal ou seja nós temos pronto um plano de desenvolvimento para o Vale de Jequitinhonha e esse plano de desenvolvimento para o Vale de Jequitinhonha ele não pode ficar somente no papel ele não pode ficar somente com base de estudo ele tem que ser implementado na prática nós precisamos criar um ambiente seguro para que venha atrair novos investidores para o Vale do Jequitinhonha porque de fato não adianta a gente ficar reclamando e apenas sonhando nós precisamos ter ações efetivas visando o desenvolvimento do Vale que é um Vale promissor que é um Vale da promessa que é um Vale que pode criar muitas oportunidades para o nosso povo e para a nossa gente sofrida sim que sonha sim mas esse sonho ele não pode apenas ficar nos sonhos eles precisam se materializar efetivamente quando o governador ele faz o lançamento o anúncio desse investimento que não será no Vale do Jequitinhonha e seria a redenção do Vale seria realmente a realização de um sonho ele vai para uma outra região do estado de Minas Gerais que é a cidade Juiz de Fora Zona da Mata em função de uma questão estratégica para atender os interesses da empresa Mercedes-Benz ok mas agora nós precisamos tratar esse assunto com a seriedade que ele merece e esta bancada de deputados que são votados no Vale do Jequitinhonha nós precisamos ter um encontro urgente com o governador Romeu Zema para tratar de ações efetivas de desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha já que nós temos um estudo pronto para que isso seja implementado é preciso que haja efetivamente interesse político de atender o nosso povo e a nossa gente então quando o deputado doutor Jean levanta essa questão e fez de forma brilhante conclamando todos os demais deputados para estarmos unidos nessa guerra nós estamos unidos nós estamos prontos para discutir para debater para cobrar de ser uma pauta permanente insistente desses deputados infelizmente nós vamos perder nós vamos perder essa planta de desenvolvimento da exploração do litio da fabricação de bateria na região haverá exploração do litio de uma empresa que anunciou investimento de 500 milhões de reais não sabemos efetivamente em que volume que tapa que está a exploração do litio lá mas o que nós queremos frisar colocar aqui é que nós precisamos de fato estarmos todos unidos porque nós já tivemos presidente ministro da indústria e comércio que era de Minas Gerais e que não teve oportunidade de criar esse plano de desenvolvimento para o Vale de Jequitinhonha nós já tivemos a presidente da república que é de Minas Gerais e não houve um plano de desenvolvimento do Vale de Jequitinhonha nós tivemos o governo do estado que tinha a preferência aos pobres mas não houve a implantação efetiva do desenvolvimento do Vale de Jequitinhonha então nós precisamos tratar este debate presidente eram essas as nossas palavras e eu agradeço a paciência muito obrigado muito obrigado deputado Carlos Henrique o próximo orador seria o deputado Noraldino Júnior mas parece que a conexão dele não foi possível então eu vou passar a palavra ao deputado Marília Campos e de repente ainda se cobra aí três minutos para o deputado Noraldino com a palavra a deputada Marília Campos boa tarde presidente senhores deputados senhoras deputadas também o público que nos assiste cumprimentarei todos os deputados e deputadas que apresentaram projetos que nós avaliaremos e votaremos na quinta-feira mas trago aqui presidente uma questão que eu acredito ser importante nós estamos numa fase agora onde por exemplo Belo Horizonte flexibiliza o isolamento social e faz o monitoramento dessa flexibilização assim como a cidade de Betim que eu acompanho mais de perto esse monitoramento da flexibilização da atividade econômica certamente Belo Horizonte terá oportunidade no prazo de 15 dias de avaliar a repercussão do nível de contaminação da população não só de Belo Horizonte mas também a repercussão desse processo na região metropolitana e eu inicio falando isso porque nós estamos numa fase onde já começa a ser discutida a questão econômica do pós-pandemia qual que é a nossa proposta de sair da crise econômica que o país já tinha antes da pandemia e que certamente se agravou na pandemia mas é certo que nós precisamos discutir essa questão sim senhor presidente mas precisamos ainda investir nos cuidados com a população e eu trago aqui não apenas como já trouxe no passado a questão da minha preocupação com o segmento da cultura que é um setor que certamente vai demorar ainda mais recuperar a sua atividade pós-pandemia mas trago aqui a preocupação dos segmentos que são os proprietários de vans que transportam os estudantes para as escolas esses trabalhadores e essas trabalhadoras que são proprietários das vans não estão incluídos em nenhum segmento que são amparados que podem ser amparados seja por governos municipais estadual e também em nível federal então trago aqui a preocupação e apresentei um requerimento que foi solicitado pelo centro de condutores que o governo do estado prorrogue o pagamento do IPVA para o segmento que é proprietário de vans que transporta estudantes para as escolas então trago aqui essa preocupação na expectativa de que a assembleia que já começa o debate para discutir a questão da atividade econômica no sentido de enfrentamento da crise econômica mas que a gente ainda mantenha o cuidado com este segmento segmento da cultura com segmentos transportadores de vans escolares porque é um segmento que certamente ainda vai demorar ainda para recuperar a sua atividade uma vez que as escolas não poderão garantir o seu retorno de forma mais imediata essas são as minhas palavras presidente acho que sou a última oradora dando aí um boa tarde a todos os deputados e deputadas dessa casa obrigado muito obrigado deputada Marívia Campos como deputado Noraldino não conseguiu fazer a conexão vamos ficar para próximo deputado Noraldino não vai faltar oportunidade indo para o encerramento a presidência manifesta seus agradecimentos a todos os parlamentares e cumprido o objetivo da convocação encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para especial dia amanhã dia 27 às 14 horas nos termos dos editais de convocação levanta-se a reunião e aí Obrigado.